A receba também, sabe, o que é um Pix? Eu quero um Pix. Pode colocar aqui na taxa do meu Pix. Vamos ver se esse negócio funciona. O Pix fez um ano, eu falei sobre isso. E aí, o que acontece? Muitas pessoas já caíram em golpes envolvendo o Pix. E para evitar esses golpes, para garantir a segurança dos usuários, algumas mudanças precisaram ser feitas. O Márcio Freire vai explicar para a gente direitinho agora. Pode rodar. A Ana e Carolina tem usado bastante o Pix nos últimos meses. Ele é maravilhoso, é muito prático. Mudou a minha vida, melhorou demais. Pagar menos rápidos, é menos estresse, menos tempo. Tanto para mim, quanto para a pessoa que eu estou transferindo. O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, completa um ano de funcionamento no país. Para o brasiliense, o serviço facilitou e muito a movimentação bancária, principalmente na hora de pagar as contas. Além da gente fazer ali a transação com facilidade, a gente ainda consegue fazer uma transação sem precisar pagar, porque é gratuito. Então, para mim, resolveu muito, tem me ajudado muito no meu trabalho. Eu sou representante comercial e, às vezes, eu fecho o negócio, o cliente já faz o Pix lá. Até então, no período que eu usei, não me trouxe danos e, sim, benefícios. Neste um ano de Pix, o Banco Central estima que mais de 45 milhões de pessoas que não faziam transações bancárias, hoje utilizam essa nova ferramenta. E, além disso, o sistema ajudou a reduzir em quase 5 bilhões de reais os custos bancários para as empresas. Nesse primeiro aniversário, o Pix ganha medidas de segurança. Entre elas, o bloqueio cautelar, que é uma medida que permite que o banco que detém a conta do usuário possa efetuar um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas em caso de suspeita de fraude. Além disso, tem a notificação de infração, que deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória. Mecanismo para permitir que os bancos registrem uma marcação na chave Pix, no CPF CNPJ do usuário e no número da conta quando há suspeita de fraude. Nesse primeiro ano, o Procon DF recebeu 37 reclamações envolvendo o serviço Pix. Para a gente, chamou a atenção, sim, porque nós esperávamos que o número fosse maior em razão das ações judiciais que a gente tem visto bater no Poder Judiciário, das denúncias que são formuladas para a Polícia Civil iniciar suas investigações. Então, o número de 37 em um ano é muito baixo. Quais são as maiores reclamações que chegam aí? Bom, a fraude, a fraude praticada aí por ministros da Natal, os criminosos, né? O usuário precisa ficar atento, principalmente agora, no fim do ano, para não cair em golpes. Fazer as transações somente pelo aplicativo do banco ou então por meio do site. Não clicar nos links que foram recebidos por e-mail, por SMS, pelo WhatsApp. E estar sempre conferindo junto ao banco ali aquela transação que ele pretende realizar. que ele confira os dados do recebedor, que ele entre em contato com a pessoa para saber se está tudo realmente correto. Muitas vezes mexe com o CPF da pessoa, com o nome, mas nunca aconteceu comigo assim, golpe, essas coisas de cair assim. Nunca aconteceu, não. Para mim é muito seguro, eu acho muito seguro. A gente tem que tomar cuidado porque hoje tem muita fraude, então eu acho que o ideal é ter confiança entre as pessoas que estão ali fazendo a negociação, né? E você não ficar passando seus dados, não ficar fazendo negociação ou transação com alguém que você não conheça ou não confie. É isso aí, gente. É sempre bom ter o número do Procon ali. Para isso e para outras coisas, a gente às vezes precisa aí, em caso de dúvida, se for preciso fazer alguma denúncia, ligue para o Procon DF no fone 151. E não vale só para o Pix, não. É um telefone que a gente tem que ter em mãos para sempre estar por dentro dos nossos direitos como consumidor.